Salve a todos os pretos velhos, viva 13 de maio No dia 13 de maio tava tocando o tambor Quando a princesa me chamou Levanta preto, cativeiro, acabou Levanta preto, cativeiro, acabou Adorei as santas almas benditas, salve a todos os pretos velhos No dia 13 de maio tava tocando o tambor Quando a princesa me chamou Levanta preto, cativeiro, acabou Levanta preto, cativeiro, acabou No dia 13 de maio tava tocando o tambor Quando a princesa me chamou Levanta preto, cativeiro, acabou Levanta preto, cativeiro, acabou Salve a todos os pretos velhos Nego na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva iaiá Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva ioiô Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva iaiá Olha, preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva ioiô Viva iaiá, viva ioiô Viva Nossa Senhora, pra te ver o ar acabou Viva, iaiá, viva, ioiô Viva Nossa Senhora, pra te ver o ar acabou Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, iaiá Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, ioiô Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, iaiá Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, ioiô Viva, iaiá, viva, ioiô Viva Nossa Senhora, pra te ver o ar acabou Viva, iaiá, viva, ioiô Viva Nossa Senhora, pra te ver o ar acabou Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, iaiá Olha preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, ioiô Preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, ioiô Olha preto na sua senzala, bate a sua caixa, deu viva, ioiô Viva, iaiá, viva, ioiô Viva Nossa Senhora, pra te ver o ar acabou Viva, iaiá, viva, ioiô Viva Nossa Senhora, pra te ver o ar acabou Adorei as santas almas benditas Adorei as almas, as almas me atenderam Adorei as almas, as almas me atenderam Adorei as santas almas, as almas me atenderam Adorei as santas almas, as almas me atenderam Adorei as santas almas, as almas me atenderam Salve vovô, salve vovô Vovó tem sete saia, na última saia tem mironga Vovó veio de Angola pra rezar filhos de umbanda Vovó tem sete saia, na última saia tem mironga Vovó veio de Angola pra rezar filhos de umbanda Com seu patoa e a figa de Guiné Vovó veio de Angola pra salvar filhos de fé Com seu patoa e a figa de Guiné Vovó veio de Angola pra salvar filhos de fé Vovó tem sete saia, na última saia tem mironga Vovó veio de Angola pra rezar filhos de umbanda Vovó veio de Angola pra rezar filhos de umbanda Com seu patoa e a figa de Guiné Vovó veio de Angola pra salvar filhos de fé Com seu patoa e a figa de Guiné Vovó veio de Angola pra salvar filhos de fé Vovó veio de Angola pra salvar filhos de umbanda Vovó veio de Angola pra salvar filhos de umbanda Se tu não precisar É só pensar na vovó, que ela vem te ajudar Pense numa estrada longa, se enfio Lá no seu jacket E numa casinha branca, se enfio E a vovó andar Sentada no banquinho, toscos e fio com sua rosaio na mão Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Fio, se isso você precisar É só pensar na vovó que ela vem te ajudar Fio, se isso você precisar É só pensar na vovó que ela vem te ajudar Pense numa estrada longa, se fio lá no seu jago tá E numa casinha branca, se fio, a vovó tá lá Sentada no banquinho, toscos e fio com sua rosaio na mão Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Fio, se isso você precisar É só pensar na vovó que ela vem te ajudar Fio, se isso você precisar É só pensar na vovó que ela vem te ajudar Pense numa estrada longa, se fio lá no seu jago tá E numa casinha branca, se fio, a vovó tá lá Sentada no banquinho, toscos e fio com sua rosaio na mão Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Adoreça das almas benditas Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Pense na vovó Maria Redonda, fazendo oração Adorei as almas É na fazenda do Lajeiro, tem quatro metros quadrados Cada canto tem um nego, cada canto tem um gato Senhor, Senhor, deixa o nego trabalhar Senhor, Senhor, deixa o nego trabalhar Senhor, Senhor, deixa o nego trabalhar É Senhor, Senhor, deixa o nego trabalhar É na fazenda do Lajeiro, tem quatro metros quadrados Cada canto tem um nego, cada canto tem um gato Senhor, Senhor, deixa o nego trabalhar E na pesca toda o agente, tem continuo esquadrado, cada canto tem um negro, cada canto tem um gato E na pesca toda a gente tem um negro, cada canto tem um gato Adoreça mais, salve a todos os pretos velhos Tchau, tchau.